Fala galera, tamo de volta aqui com o Red Dead Redemption 2, galera, pra mais um episódio, galera, hoje nós vamos em busca de um desaparecido aqui do nosso grupo, mano, ele sumiu do nosso grupo e agora nós vamos atrás dele, molecada, então já deixa aquele like e simbora, vamo lá, atravessando o rio A vida do cavalo é mostrada no canto inferior esquerdo, seu cavalo tombará se a barra de vida dele se esgotar completamente, uau, caraca Simbora, vamo lá, não se dá de ver nada Vamo lá então O Dutch matou uma garota de um... ruim, mas foi uma situação ruim Eu não gosto dele, mas... Ó moleque, caraca, tem uns buracão aqui, velho, eita Davy foi derrotado, Mac e John, ambos derrotados também Sean, nós não sabemos nem mesmo Eu estou surpreso de que nós saímos de tudo Da vez que você, garoto, apareceu do outro lado da cidade, nós só estávamos mantendo Segurei pra levar a câmera de cinema Caralho, que foda E o snow está vindo de novo Nós vamos perder essas camadas se não irmos rápido Caralho, que foda, moleque, na moral, tem até câmera de cinema aqui, ó Caralho, muito foda Beleza, nossa, mano, a gente está subindo aqui uma montanha muito grande Opa Ok, então vamo lá, vamo tranquilo Eita É, velho, é, é Eu tô pensando que o cavalo tá ficando cansado aí, velho Caralho, é, é, eu não posso seguir nada Agora, vamos pôr um pouco Talvez vamos pegar a trilha de novo Quase lá, velho, vamo lá Ei, veja Por lá Vê isso? Estamos chegando Eita porra Eita porra Eita porra Então vamo lá Caralho, moleque O cara meteu dois tios de revólver aqui, pistoleiro E tem gente chamando a gente aqui Armas na cela, tine se walker Ok Tá, beleza Ah, da cela do meu cavalo, tá, ok Tá, ok Eu tenho que escolher L1 para equipar Bem, agora sim Beleza Troquei de arma Caralho, eu tenho que até no meu cavalo trocar de arma, moleque Interessante, mano Eu peguei um cano duplo aqui Olha, na moral Olha Tamanho da minha arma, moleque Tamanho da minha arma, moleque Ok Ok Meu fogo vai esgotando, tá, beleza Tem que comer algumas coisinhas daqui a pouco Beleza Show de bola Show de bola Então é para mim acessar a minha bolsa, mas daqui a pouco eu faço isso Por enquanto dá para ir assim mesmo Força Beleza Vá Acho que eu vou ter que comer alguma coisa Acho que eu vou ter que comer alguma coisa Uma cavernosa aqui, ó Ficando numa cachaça Tem mesmo, carai Toma a cachaça Toma a cachaça Vamos continuar então Vamos John Marston, você me ouve? John, onde você está? John, você pode me ouvir? John John Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Caralho, a minha barra de fôlego está muito baixa já de novo Calma, Marston Estou aqui 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 Nunca pensava que eu ia dizer isso, mas Bom de ver você Arthur Morgan Você não parece tão bom Eu nem me senti tão bom Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Não morra ainda Não morra ainda Vamos lá Comadre Bem Não podemos voltar da forma que nós tínhamos Vamos tentar dessa forma Estou aqui Estou aqui Estou aqui Não morra Em vez de chegar Não pode voltar da forma que você não era o certo homem para nós Estou aqui Tem certeza que você fez Está bem Você está tudo certo? Não acho que sim Vamos Espero que esta irá nos ajudar A polícia подcira Olha lá Olha lá Olha essa música. Perfeito. Perfeito. Olha, pra mim é. Vou me divertir um pouquinho aqui. Você vai para os rios. Eu vou manter os amigos de John até que você seja claro. Ok, John. Vamos lá. Vamos lá. Ok, eles... Eles estão lá em cima. Estamos saindo de você aqui. Aqui. Caralho. Caralho, mano. Eu não estava atirando, velho. Essa arma demora para carregar, na moral. Deixa eu pegar meu cavalinho aqui. Na moral, eu tenho que comer alguma coisa, cara. Vida e fôlego. Tá, deixa eu comer isso aqui. Show de bola. Beleza, esse aqui é o meu cavalo. Achei que aquilo lá era o meu. Vai levar dois no cavalo só. Coitado do cavalo, na moral. Vamos indo, então? Vamos, vamos. Não dá de ver nada, mano. Na moral. Eu não me sinto muito bem. Você vai ficar bem. É só como um... Um cachorro. Ah, você conhece um cara? Me pegou um cachorro. Podia ir para um cachorro, mano. Uma hora depois, na moral. Por um cachorro. Não ainda. Aí não, né? Tomara que não tenha mais louco para cá. Na moral, tem mais louco para cá, velho. Mira, porra. Mira, 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 pô. Beleza. Show de bola. Mira, mira. Onde é que tem mais? Caralho, também é ruim de controlar o cavalo aqui atirando, hein? Jesus. Você ainda está com nós, Marston? Apenas. Você vai estar bem. Beleza, guardei minha arma. Então o negócio vai ficar tranquilo. Então. Apenas um de nós não está feliz agora. Nós devemos rodar na água por um pouco. Procuremos perder o sangue. Não quer deixar um caminho para o campo. Você sabe? Temos que precisar chegar a uma história melhor para essa escada. Então, deslizando, deslizando, deslizando? Certo, se você ficar comendo a morte não é bom para você. Não, você pode fazer melhor do que isso. Uma coisa que você não está corta é fantasia. Sim, vamos. Vamos lutar e voltar. Vê os bairros atrás, John? Isso é onde nós campamos, quase lá. Vamos! Alguém ajudou John a sair desse bairro. Nós vamos ter alguma ajuda aqui. Nós vamos ter alguma ajuda. Nós precisamos de ajuda aqui. Vamos, ajuda ele. Você é aluno! Você é aluno! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, cuidado! É o seu braço, é o seu braço. Vamos, vamos te dar um calmo. Obrigado, obrigado. Obrigado, both of you. Isso é um novo low, mesmo por seus favoritos. Obrigado, Arthur. Obrigado. Você tem algum outro... O último maio precisa salvar? Não hoje. Nossa, está muito frio, na moral, cara. Eu estava... Estava... Estava discutindo com o Herr Strauss, quando o clima desculpe, eu acho que nós temos que continuar indo para o oeste. O oeste? Em tudo isso? Aquela civilização? Eu sei. O oeste é onde os nossos problemas são mais ruins. Vamos, Herr Strauss, vamos se acertar. Obrigado, Sr. Morgan. Só um arranhão. Nós encontramos um salário e estamos restando aqui em algum antigo abandono na cidade enquanto esperamos o fogo. Há nem o espreito que eu esperava. História 1%, compenhe, desafios, progresso total. Show de bola. Beleza. Vá até para falar com o Bill e vá até para falar com o Sr. Pearson. Ok, não. Não quero sentar agora, não, rapaz. Valeu. Já passou o inverno, eu acho. Ou não? Não, ainda tem... Ah, não. Só durante o dia, então. Vamos lá. Vamos lá falar com a rapaziada. Ah, esse louco aqui, então. Show de bola. Não, não é esse louco aqui, não. É aqui dentro. Velhos amigos. Eu gostei da acção. Um par de dias no LAMB, vocês lindas estão todos se tornando azul. Além de você, claro. Cláudia, Micah. Eu nunca vi tantos olhos longos. Eu acho que... Eu acho que as pessoas me esquecem. Eu falo. Mas quando eu caio, eu não quero nenhum futebol. Quando você caio, vai ter uma festa. Uma festa? Eu acho que... Mas provavelmente... Ah, é engraçado, né? Claro. Nossa senhora, amor. Eu não me sinto que eu não me sinto que você gostou de me dar. Stop! Agora! Vocês fãs que nos põe quando o Como Driscoll não precisa põe. Tão muito? Você quer se sentar e esperar para ele nos encontrar? Todos vocês. Nós temos trabalho para fazer. Vamos lá. Você está certeza sobre isso, Dutch? Sim. Nós já estamos passando muito. Nós ainda não estamos no chão. E o último que precisamos é que o Como Driscoll se torne. Vamos lá. Eu sei que você o odeia, Dutch. Ele está aqui para nós. Eu confio com isso. Não, você está confio com mim. Eu nunca confio com você, Dutch. Você... Você sempre disse que o Revenção é um luxo que nós não conseguimos. Isso é o caso certo, Arthur. Pegue isso. E isso é mais do que o Revenção para o negócio há muito tempo. Eles estavam falando sobre trens e detonadores. Aqui. Colm sempre teve uma boa informação. Vamos lá. E você acha que agora é o momento certo para fazer trens? Agora, você... Você pode gostar de viver em caras e rabas. Eu estou muito velho por essa vida. Senhor Matthews, Senhor Smith, Senhor Pearson. Por favor, olhe o lugar onde há Odriscolls. Segundo. Não sei o que a gente vai fazer... Vamos roubar um trem, na verdade. Isso ai, roubar um trem. São seis pessoas Show de bola Vai dar uma Uma bela de uma heist aqui, moleque Sim, bora, então Tudo em filinha Beleza Opa Vamos distanciando aqui O que é isso? Tratas, horses, há bastante poucos deles Do quanto eu posso dizer, os únicos morreros aqui são nós e eles Eles devem estar aqui Você está bem, Dutch? Claro Alguém Eu sei que você não pensou muito sobre minhas ideias recentemente Mas esse é o melhor passo Ok Você sabe que eu tenho a sua volta Eu aprendi há muito tempo que você acolteu Colmo Driscoll Espere para ele e as pessoas que você ama vão morrer Esse confusão entre você e ele Deve ser colocado em uma forma ou outra Isso vai ser Algumas coisas eu não posso esquecer Algumas coisas eu não posso esquecer O que ele fez para a Annabelle? Eu não posso fazer nada Você matou seu irmão, Dutch Sim, eu fiz E espero que os bairros vão se reunir em breve É assim que isso vai acontecer Certo, boss Você vê esse fogo? Vamos lá e vamos olhar Eles disseram que estava perto da luta, então devemos estar perto Vamos lá, vamos subir essa porra aqui É uma fumaça ali na frente, deve ter gente aqui Aqui, vamos ficar tranquilo aqui Ok, vamos ficar tranquilo aqui Ok, vamos ficar tranquilo aqui Ok, senhoras e senhores Isso é isso Ah, é um trem aquilo ali, será? Pronto, Dutch Bom Agora Mr. Morgan e eu Nós vamos entrar aqui um pouco Ver se não conseguimos ter uma sensação do local do campo Mr. Williamson, Mr. Bell Vocês dois tomem uma posição escondida Justo fora do campo Mr. Summers, Mr. Escuela Vocês dois Tenham a posição aqui Vamos lá É pra mim ficar aqui? Ah, beleza Tá Vamos até a beira do penhasco Ih, rapaz Isso aqui é um trem ou é um acampamento? Eu acho que é um trem, né? Né, galera? Deixa eu ver É um trem, eu acho Ou não, não É só um acampamento É, tem um monte de gente aqui, cara Vai ser difícil Ai Caralho, levou uns tapas na cara, mano Tá, porra, você vai dar Vai dar merda, hein Vai dar treta Vamos lá Vamos lá, então Não esqueça de pegar aquele rifle Aquele meu rifle Opa, não Você vai dar uma vez Você está aqui? Eu tenho essas duas armas Eu vou querer um rifle Eu tenho essas duas armas, mas eu vou querer um rifle Você vai precisar de usar o rifle Ah, bom Estava aqui do ladinho Beleza Agora vamos lá O moleque, peguei um rifle muito brabo aqui Não há mais um luxo que não conseguimos. Sim, eu só não sei se você concordou comigo. Arthur... Arthur, você já perdeu a confiança em mim? A necessidade agora? Nosso serviço, equipamento, e o caminho fora daqui. Tudo mais, incluindo colme, pode esperar. Ok. Há suficiente para lidar aqui para lidar com o que é. Agora, vamos lá. Vamos tranquilo, vamos tranquilo. Vamos tranquilo. É um acampamento grande, cara. Olha só. Caralho, é muito grande. É, vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Talvez eu peguei a liderança nisso. Eles vão estar atrapalhando para você. Eles ainda não conseguem. Não, mas a forma como a nossa sorte está correndo... Hush... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos de fininho hein, vamos de fininho. Fique em baixo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, fica tranquilo, fica tranquilo, tudo tranquilo por enquanto, deu uma arrombada aqui ó, ok, vamos ficar em cobertura. Estou pronto para esse trabalho, Piton. Então, o que estamos fazendo Dutch, eu posso pegar isso se quiser, apenas faça a chamada, você quer tomar a lead, vá. Então, temos tudo que precisamos, ok, eu vou primeiro. Iô, pera lá. Tá caceta. Aí, capeta. Mais alguém, mais alguém, caralho mano. Tá, pô, estou muito ruim. Mas esse meu revólver aqui é ruim hein. Ai. Ai, caralho, sai daí, caralho, ele não corre mano. Toma. Atira, porra. Ah, moral, ai não me atira né. Bellote, ele não anda, ele não corre, que merda. Limba. Ah, agora é sim. Uou. Caralho, não foi. Caralho, não foi. Uou. Na moral, filho. Como é que eu recarrego? Vou pegar meu rifle então né. Ai, capeta, de onde tá vindo esse tiro? Ah, lá dentro. Tá mirando, tá mirando. Na cabana, tá bom, tá bom, tô indo. Eu não consigo ver nada, porra. Ah, na moral, na hora que ele ia... Putz, isso aí me fode hein. Uau, nossa, na moral, hein. Ah, eu acho que isso é todos eles. Eu quero é... Segurar? Ah, eu vou saquear em tudo, filho. Você reconhece algum de eles, filho? Caralho, mano. Deixa eu ir saquear todos os caras que eu matei. Porque na moral, eu matei muita gente. Ele vai ser mais aqui. Nossa, tem muita gente, maluco. Um dólar e sessenta e cinco, um anel. Olha só, mano. E tem mais gente nas árvores? Aonde que eu não tô vendo? Toma um. Tomou dois, não chega lá. Olha isso da morte. Ah, interessante. Deixa eu dar a volta nesses puto aqui. Ah, não. Vem lá. Toma. Nossa, tem muita gente. Uou. Nossa, velho. Na moral. Aqui. Aqui, mira. Vai, você vai. Ah, na moral. Se você não se abaixa, você me fode, né, filho? Que carrega. Hum. Na moral, hein? Caralho, filho. Não, eu vou saquear esses malucos, né? Que isso, cara. Saquear tudo. Nossa, tem muita gente morta aqui, na moral. Tem muita gente morta. Saquei aqui também. Ah, tem mais pra lá. Tem mais pra lá. Nossa, olha quanto nem... Nossa. Olha quanta gente. Tá, pra abrir o menu de armas. Cuidar. Aproximar. Aproximar. Dá pra mim. Caralho, que foda, mano. Deixa eu pegar mais uns lootzinhos aqui, daí tá bom. Vamos lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos. É ruim de se mover porque... Tamo na neve, né, mas se não é de boa. Boa trabalho, meninos. Agora, vamos tirar esse lugar de avesso. Virar esse lugar de avesso. Bill, você vai procurar esse lugar de avesso. Michael, procura esse lugar de avesso. Arthur, você pega esse lugar de avesso. Aqui tem uma. Aqui. Aqui. Isso parece bom. O que você acha, Bill? Parece bem. Tinha bom. Vamos. Vamos explodir tudo. Vamos. Vamos. Vamos explodir tudo. Tem uma baixa. Verdade. Nada mal pra um bando de infelizes. Caralho, aqui tem uma estrada ainda, ó. Eu sei. Eles vão todos voltar. Bem, você não vai ficar calmo, mas... Esse cara vai machucar ele um pouco mais do que qualquer bolo na cabeça. Especialmente quando nós roubamos esse trem. Show de bola. Esses caras são foda. Sim, eu acho que vamos ver sobre isso. Oh, verdadeiro, nós vamos. Você sabe? Ele vai vir depois de nós. Oh, claro que ele vai. Justo como todos os outros. Mas nós vamos ficar um passo atrás deles. Ensuremos que nós sempre sabemos onde eles estão, antes de eles saber onde nós estamos. Nós nos permitimos de chegar um passo atrás em Blackwater. Isso não vai acontecer de novo. Então, vamos. Ei, você viu esse cara? Não era ele no campo, nós chamamos. Vamos, 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 vamos atrás dele. Não é que é o cavalo mais rápido? Tá postando corrida com o cavalo, mano. Aqui, simbora. Ah, não, peraí. Ah, show de bola. Beleza. O que? O que? O que? O que? Não podia... Ah, não podia matar ele, tá? Vamos lá, galera. Vamos lá de novo. Persiga e lace o Odrisco. Simbora, 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 simbora. Ah, beleza, moleque. Tem um laço aqui, então. Vamos, vamos. Peguei. Amarra, amarra ele. Segura ele perto pra pegá-lo. Ah, ok. Colocar na garupa do cavalo. Ah, por favor. Ah, por favor, não. Isso pode ser limpo. Tá. O que é que eu posso fazer? Ah, beleza. Beleza. Vamos. Simbora, então. Amarramos o cara aqui na garupa do cavalo e vamos. Ah, na moral, que jogo incrível, cara. O cavalo tá cansando, cara. Vê se cala essa boca, meu irmão. Vamos simbora. Simbora, não me disseram nada. Eu juro. Tenho um coração, senhor. Por favor, eu vou fazer tudo. Você tenta me testar, é isso? Porque eu vou romper todos os gatos do seu corpo. Desculpe, desculpe. Ok? Não mais uma palavra de Deus. Am eu claro? Ok, ok. É dois gatos, lá embaixo. Beleza, tamo chegando. E chegamos. Aqui estamos. Você pôr de puta. Vamos te apresentar a todos os garotos. Vamos tirar esse maluco aí. Não me perca, por favor. Vamos lá. Oh, não se preocupe. Eles são realmente bonitos. Bora. Aê. Ha, você encontrou um pouco de maluco, não é? Sim. Eu tenho ele. Muito bom. Bem-vindo para o seu novo casa. Espero que você esteja realmente feliz aqui. Você quer que eu faça ele falar? Oh, não. Agora, tudo que nós vamos conseguir é mentes. O meu irmão. Mr. Williamson. Tire esse maluco em algum lugar segredo. Nós vamos ele comer primeiro. Eu tenho uma dica, meu amigo. Nós vamos citar os garotos. Eles precisam citar. Viver os garotos. Eles precisam citar. E ensinem eles. Eles precisam citar. Nós vamos descobrir o que você precisa. Eu não posso acreditar. Um O'Driscoll. No meu campo. Eu não sou um O'Driscoll, senhor. Eu não sou aquele cara. Oh, o que você diz, filho. Bem-vindo, Arthur. Eu estou desculpa. Nós perdemos o combate. Oh, há tempo suficiente para isso. Agora, eu tenho que descobrir. Se nós pudermos citar esse trem... Roubaram um trem. Ok, galerinha Então, lá se for mais um episódio De Red Dead Redemption 2 Galera, muito foda, mano Primeiro assalto, né Primeira emboscada que nós tivemos Sensacional, muito foda, cara O pistoleiro do Red Dead, mano Então é isso, deixa o like Até a próxima, valeu Fui